Música Estudante décimo primeiro, o seu escola parroquial São Pedro Comoro, Hamutuk Atosida Resin, nebemakfaheba grupo Ruanulo Resinida, composto esse turma tolo e o programa Ciência e Tecnologia, quinta-feira né, apresenta a exposição Resultado Pesquisa. Diretor da Escola Parroquial São Pedro Comoro Hattete, estudante da Escola São Pedro, que aprende de, mas deve ser uma prática direita para a vida e a realidade nian. Aprendi a aula, sai melhor. E então, a gente vai fazer uma prática direita para a vida e a gente vai fazer uma prática direita. E aí, a gente vai fazer uma prática direita para a vida e a gente vai fazer uma prática direita. Ia Sorencelo, diretor do Serviço de Educação no município de Lili. Aprecia-tebesh da Escola São Pedro, também lá o senhor em estudante de Sira, com a teoria de, mas deve ser uma prática direita para a vida e a gente vai fazer uma prática direita. Amor, a cultura sanitária é uma prática direita para a vida e a gente vai fazer uma prática direita para o bem. EmAND, é a nossa prática direita para o bem. A escola de São Pedro tem uma prática direita para a saúde calar a saúde e a saúde similar a verdadeira. não se acabe para a cidade e temos que buscar descobrir. Entretanto, estudante Mazarelda Manuel Fraga, JTT, Projeto Idané de Actebes Nobele aumenta a cidade de habilidade e a área de agricultura. Eu fiz o resultado Idané, primeiro, eu agradeço, eu quero desenvolver o sistema de agricultura e tenho temor, mas eu digo de maneira científica, mas com a minha habilidade de mudar alunos, a minha cara, e ainda na nação, eles sejam que o problema de malnutrição vai acontecer. Então, o projeto Idané de Actebes é melhor aumentar a minha habilidade, e a experiência pode ser. Enquanto exposição ao resultado pesquisa, participamos o seu representante presidente da república, chefe de casa civil interina, Henrique da Silva, representante ministro da Educação, estudante UENITELI, Canosa, Santo Inácio de Leola, Casaita Likisa, no convidados a Siraceluk. Equipa cobertura, GEMEN. 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 GEMEN.